E aí o táchan aqui é Legend online que tem evento para isso aqui é pau na máquina é puxar jogou lá na máquina e é pau na máquina o bagulho eu pago e toda vez isso é toda vez as piadas E aí o fraquinho o fraquinho você tava esperando eu pegar 4 minutos você não sabe esse negócio Quando lançar o Karen Card tem que lançar do zero. Aquele Karen Card é o que diferencia as crianças das criancinhas mais peludas. Tem que ser o Karen Card igual o DMW. Tem que pegar 10 e do zero. Zerou, começar do zero. As moças aí não vai ter. Não, não vai torcer pra ninguém não. Aqui agora é competição. Tô vendo que tão até atrapalhando. Um a um tá atrapalhando o outro agora. O Nick hoje tava estricado. O Akino pegou e falou que não tá nem aí. Que vai matar. Ah cara, fazer play aqui. Ó, esse Paulo F Bad aí quer fazer play aqui já no negócio. Tá achando que isso aqui já começou a partida, velho. Porque isso é na mira, né, velho. Porque deu uma saída, né. Aí dá. Dá uma saída. A mira tá que nem a do Robertico. Ó o papo moro finalização aqui antes de começar a partida. Tá minha pica. Olha o que ele joga. Ó, o cara já chega chamando. Chamou o Dark, chamou o cara que tem 4 Nukes. Chamou o cara sem Nukes. Chamou o cara que tem 1 Nukes. E ele deu um joia ainda. Confirmou que só tem 1. Resurgência. Sobrevível pro seu time poder remobilizar. Criminial dos tratamentos. O Pablo vai aparecer um cara em cara especial pra ele. Impossible Nukes. Impossible. O cara em cara do Pablo é aquele Impossible Nukes. Impossible. É Prisa. Já cai em Prisa. Vou cair em cima. Vou pra baixo. Já vou pra baixo. Vou cair pra baixo. Quem não cai em cima. Morri. Morri na coronhada. Sorte que eu tô com o rei da coronhada. Ó, o cara aqui. Morri na coronhada. O cara é um lixo, velho. O cara tá usando aquele bagulho de tacar no chão, velho. Que bagulho é uma merda. Morri na coronhada. A tua mãe. Uma boca, Robertinho. Tripa seca. Robertinho, não vai colar esse apelido, Robertinho. Isso aí só cola com tripa seca. Com Guilherme. Ninguém joga o cara anti-apelido, velho. Ele não liga, velho. Ele ia dar uma brincadeira, velho. Pegou, velho. Peraí lá. Se pegar, você tá ligado? Porque é aqui que não pá, no Discord, né, velho. Ditador aqui. Vou ser igual o Peeta agora. A Peeta sempre teve certo, mano. Tem que... Tem que quicar mesmo, velho. Ficar pico em cima da Jaqueline, caga-sangue. Tem tanta porta, pô. Pelo amor de Deus. Você marca, depois que atira. Vai direito, meu joguinho, pô. Ajuda a nós. Ó, ó. Derrubei um, derrubei um. O Papo tivesse se matado, já tinha voltado. Eu derrubei um e... Bom trabalho. Pô, vou carregar defunto não, velho. Bora matar e... Para de ficar rushando e morrendo, velho. Ficar pegando o kill e morrendo. Isso aí também não é legal, não. Tá aqui nem o ar. Ó o cara de Snyder lá em cima do posto, igual a Grasulina. Ó, pegando a Grasulina é foda. Tem para aqui, é total de vida. Tirei ele aí, ó. Vai ser foda de no Lodos, velho. Vai ter o ir lá. Eu tô em cima dos caras que estão aqui. Eu tô indo. Estou na torre de Babel aqui, velho. O Pab é doido, velho. Deixa ele morrer. O Pab é doido, velho. Meu Deus do céu, caralho de Deus. Nem sei se o cara está deitado no meio do mato. Tinha que denunciar esse cara aí por trapaça, velho. O cara virou grama ali, velho. Tanto que o cara está parado, ele virou grama. Vou reportar da próxima. Se vier parado, vai ser reportado. O PC já toma banho. Brincadeira. Olha o cara está aqui. O cara está aqui com o nome. Está aqui, está aqui dentro, está aqui. Um tiro, cadê? Ladrão. Mas valeu que eu também ia morrer. O cara está bom. O cara está matando. É que ele está na frente do outro também, né, velho? O outro está aqui em cima. Pode subir aqui, ó. Aí embaixo está lá. Não, não. Aí em cima. Derrubeu o de cima. Tem um embaixo. Nossa. Ah, o Kramer deu dano em mim que eu esqueci. O outro está embaixo. Está embaixo de tudo. Fala dele aí, ó. Estou jogando de MCW. Nossa, o Kramer passou na loja, hein? Vou comprar um... Vou comprar meu kit. Tem smoke. Taca smoke aí, pô. Ah, eu também. Vou comprar um hunt e vou usar. Calma aí, ó. Só guardo o outro. Guardo o outro. Guardo o outro. Guardo o outro. Hunt aliado chegando na área. Não. Vai pegar esses caras de baixo aqui, velho, ó. Soltar eles, é facinho. Ou o Nai morre. Aqui, pô. Aqui, pô. Aqui, ó. Um deles está céu. Vai, pra... Não, está um tiro. Pulou água e morreu. Não sei. Não, não. Os caras de cima estão aqui, ó. Tem um cara aqui na reta. Vou morrer, vou morrer. Paga a fumaça, pô. Smoke aí, essa porra. Boa, papo. Boa. Tem que ter fumaça, é. A seringa é boa pra play, mas... Não, a gente quer fazer firula aí, fica nossas porra, mas a fumaça é... Nessas horas ajuda, pô caralho. Continua assim, continua assim. A resistência já era. Tem mais segundas chances. Ussevant aí, ussevant aí. É, ó. Mantando o inimigo. Não atira ninguém aqui. Não tem dinheiro aqui. Dinheiro aqui. Esquece isso. Eu roubei lá, mas não consigo nadizar aí, não, velho. Lá, não, no ping, lá, ó. Derrubaram ele pra mim, derrubaram ele pra mim. Tá um tiro, tá um tiro. Mano, aí vai ter que... Fazer uma... Pai, ó. Ô, carai, tem um rapel aqui, vou usar também. Atenção, ainda tem comércio fora da zona segura. Tem outro ante? Milharinagem de cima, calma, calma, calma. Tem colete. Ó, tem uns caras aqui na frente, aqui, ó. Nossa, velho, ali o cara de cima. Fudeu. Cara... Cara pulando aí. Tô na merda aqui. Eu tô recarregando, eu tô fazendo plaqueta. Tinha cara aqui, na frente, ó. Movimento inimigo. Ó o cara no céu. Saquei os centexs aí nele. Saquei os centexs, não tem mais nada. Tô na merda aí, cuidado com a mira. Tô na merda. Ih, cara, é esse? Porra, dropei tudo errado. Ok. Sai do lado. Calma aí, aqui no gás, vai correr. É, ele põe onde? Tá aqui, ó. Tô na merda. Tô na merda. É o quadrão da no top 5. Resurgência desativada. Agora é deslumado. Ai. Ai. Ai, tô onfa. Não podia ter ido do dedo lá não aqui, né? Ficava em cima, eu miei um, você derrubou um na bala e o outro armeado. É porque na hora que eu fui tacar a primeira bomba, tinha um lá atrásão, mirando, velho. Não, tio. Não, pô, era nós e o V4, mas era dois squads, era nós e eles. Era nós e eles. Aí um já tinha passado pela smoke, ele foi o que passou atrasado. Eu rasguei ele, velho. E ele... MCW. MCW se tivesse um pouquinho mais de bala, velho. Um pouquinho mais de bala no MCW, velho. Nossa, tem que... Tem a MCW 60 bala, mas tem que pegar esse kit Jack Raven, mano. Aí é foda. Plaqueta ali, mano. Aquele bagulho de ter que... Tive que passar plaqueta. Ali eu tava na merda, tinha que passar plaqueta, não tinha plaqueta. Eu de uma plaqueta por aqui e fiquei com duas. E aí tinha um loot do cara, eu passei em cima do loot e não me voltou plaqueta. De qualquer jeito eu ia morrer ali, nada. Aí o cara veio de tom, filho, é um lixo também. Esse cara ganhou de tom, tá um bosta. A mãe dele pegou AIDS, deu macaco. Chimpanzé. Soldado inimigo chegado. Checa suas armas e equipamentos. Você vai mobilizar em breve. Tem um inimigo descendo na área. Olho no céu. Todas as estações. Shadow 1 falando. A nossa mobilização foi autorizada. Exurgência. Não morra e mantenha seu time na luta. Ah, velho. A movimentação do pai tá foda, velho. O pai tá rápido. O pai tá flipense. Só que... Não deu não, velho. O cara era bom ali. Se fosse play de Tik Tok ali, se eu tivesse com o nome Tik Tok ali, ia ser play, velho. Faltou o nick. Que bosta de arma. Levante de caixa de suprimento, indo na sua direção. Que isso, velho. Só X-Sniper. Que porra é essa? Vou pegar essa caixa aqui. Pega essa daí que eu pego a de baixo aqui. Taca a loja aí em cima. Se der, né? Faz em lodas. Pra comprar a caixa, vou aí em cima. Vou aí em cima. Vou tacar uma loja aí em cima. Ah, morri, morri. Vou morrer, vou morrer. Eu tô só com o Sniper. Dropa o dinheiro, dropa o dinheiro. Sobe, sobe, sobe. Eu tô em cima aqui. Falta o dinheiro de alguém. Ó, eu tenho um monte de caixa aqui, ó. Tá, ó, caixa de munição. E taca a caixa de blindagem aí. E taca ela aí. Só taca, porque se eu tacar, some. Meu Deus! Aí lá onde tá os caras, velho. Puta, que marido. Eu vou morrer, velho. Vamos subir lá, pegar os bagulho, velho. Eu deixei pra pegar tudo. Tem um rapel aqui do lado. Então, eu acho que eu peguei lá em cima. Tem um cara aqui embaixo, no banheiro. Ah, não, não. Eu tinha que pegar a caixa de munição, porque eu peguei bala da outra arma. E eu tava só de Sniper. Nossa, o cara me amassou, velho. Ele nem tá de lodos, velho. Nossa, tá de lodos, sim. Como eu morri pra um cara level 33, velho. Cara, ele tá usando a tag de um amigo meu, velho. Muito rara essa tag. De 1553, velho. É aqui do jacaré. Ele rola. Tem, tem outro. Tá de Sniper. Tá, tá. Tem uma caixa de armamento chegando. Solta, solta, solta. Subindo. Tá lá na frente, velho. Lá na... Lá na... Pinguei, ó. Reconhecimento inimigo descendo na área. Olho no céu. Barredura de ocupação. Barredura inimiga ativa. Se abaixa... Se abaixa. ...água pra se esconder. Reconhecimento inimigo ativo na área. Se abaixa. Deita, 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 deita. Boa. Tá na minha rola. Inimigos detectados. Boa. Locais marcados. Esse cara aí tá no céu, eu acho. Aqui na direita aí. Os dois tá no céu. Vamos pegar esse cara da direita aqui, ó. Esses dois aqui que tá perdido. Acabou de cair ali, ó. Derrubei, derrubei. Tomei bala. Mira aqui em mim, mira aqui em mim. Na frente. Ah, minha arma não é boa pra lá, não. Eu tô com aço. Um cara pulou. Tô indo, tô aí dentro já. Tem um caído, velho. Tomei minhas armas já tudo sem bala aqui. Peguei um, outro pulou, outro pulou. O outro pulou aqui pra trás. Tá correndo aqui, tá sozinho. Aqui embaixo, que não, a gente pega a munição. Alpa abatido. Alpa abatido. Foda que demora muito recarrega a arma, velho. Isso aqui é... Vou soltar um roi. O esquadrão tá na zona segura. Um, 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 solicitando reconhecimento. Ó, caixa de munição aqui, ó. Munição a vivo. A gente tem uma melhoria de campo ativo aqui. Vamos pegar esse cara aí de cima, aí, ó. Nossa, ele não vai morrer, não. Pega o Rogerinho. Vai, Rogerinho. Vai com o Rogerinho. Derrubei. Não, derrubaram. Na porta, derrubei o outro. Eita, então não vai. Mas deve ser outro esquadro, bis. Esse daí que mais matou agora. Aí, eu pulei lá embaixo, velho. Boa. Matou. Cara, eu já percebi quando começa a jogar direto, nem o dia inteiro, velho. Parece que o analógico é até molinho, velho. Não precisa ficar apertando. Ô, meu dedo tá marromba. Ah, ele demora a aquecer, velho. Às vezes tem que jogar mó cotona. Eu derrubei um nas costas e depois eu levou o cara na Sentec. Tá aqui a Sentec mesmo também, mas a minha só miou, só. Os caras lá. O bom da Sentec é que a termita, você não pode ruxar se você tá com ela. Aproveita aí, ó. Vamos pra baixo aqui, ó. Liquidação, é kit, vant. Bora, bora. Vou comprar dois vant. Eu não tenho dinheiro. A urgência vai fechar. Um, um, solicitando reconhecimento. Um, um, solicitando reconhecimento. Um, um, solicitando reconhecimento. Morreu, morreu. Correu, na verdade. Cara, fail play, fail play. Massou eu aqui, velho. O cara foi... O cara me destruiu, velho. O cara fail play, velho. O cara cagou isso na perereca. Ele é bom, velho. Ele é ruim, não. Aí, rasgou o dia. É, foda. Por que não foi? Ah, é, ele... O cara deu uma ensabuada de bosta no dia ali. Assim, ensabua não. Porque eu bati de frente com ele, eu perdi. Mas não faz, né, mesmo. Ele me matou. Nossa, agora ele me matou. Eu caí que nem... Aí, o Liz matou. Não, não. Não precisa me rever, não. Agora ele me matou porque eu burrei mesmo. Eu... Caí em cima dele. Cara, se for PC e DS4, eu vou ficar puto, velho. Deixa eu ver o cara de bom. Ele tá usando o DS4, é corno. Dá, dá. Tem que cair logo. Tem que cair logo. Ih, ó. Aqui não vai morrer lá, velho. Aqui não foi burro, hein. E aí, suizinho. Cara de paraquedas aí. Vai lá, quebra tudo. E aí, suizinho. E aí, suizinho. Eu vou morrer no gás Morri no gás, velho Burro pra caralho Tô sem sirinho Consegue clicar em mim? Eu consigo andar Não, não descega a fumaça não, pabllo Eu só morri de bobeira Vai dar tempo, vai dar tempo Não, não, vai, não, vai, não O gás encosta aqui, ó Valeu Paro o médico O pabllo já vai ganhar o título de médico Nessa partida Acho que tem cara aqui, hein, pabllo Alvo de alto valor marcado Se prepara Eu tenho um aliado ativo Não, é, não precisa Falta aqui um vant aí Um vant é Preciso de dinheiro Indo pra lá Movimento inimigo Mas compensa Deve subir onde tá aqui O Robertico Ó os caras Ó os caras Ó os caras da Vai pra zona segura Tem cara subindo em nós Leva essa pista, pabllo Luiz, tem cara aqui em cima de nós Amorri, você tava aqui Eu, eu, eu Olha Esse, o Luiz fala do fone E ele tá andando com o cara ali faz horas Eu falei É, era três, hein Ele tava ali faz tempo É o cara que matou eu lá Tem duas pizzas no Lodas É É um cara que amassou nós ali Aquela hora Quer dizer, o cara Tem vício, vai É o cara que matou a Nói É o cara que matou a Nói O cara dela Eu li o som do jogo no talo Não escutou os caras da Em cima dele, velho Não Tava sapateando Só que eu escutei Na hora que eu tava subindo Que eu tava Eu tinha o som do jogo baixo É o cara que matou a Nói Lá, velho Não sei não Esse cara aí, né Desce quatro Não, só não solou os quatro Porque o Robertinho cagou, né Não, se eu tivesse ido Eu tinha morrido Porque o Pabllo nem conta Porque o Pabllo foi Correndo pro chão Procurando loot O Pabllo tava procurando loot, velho Nem sabe o que aconteceu Não, só não Foi feio, velho Não chora não aqui Ficatinho É, eu fui feio Foi feio Foi feio Foi igual o Pabllo No mundo disse Ficatinho 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 A gente tá indo pra batalha. Se equipa, espera. A gente tá indo pra batalha. Todas as estações, tá liberado. A mobilização é logo... A gente tá indo pra batalha. A gente tá liberado. 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 Tá, porra. Aqui no rigo. Para da esquerda aqui, aqui. Daqui, ó. Compra aí, ó. Compra o vovante aí e tal. Tem dinheiro aí. Não, não tem dinheiro. Uma marcação lá, sniper. Mandou o ataque, comprou. Olha o vovante aí, dinheiro do vovante. Vamos lá, vamos pegar ele antes que nem fique aqui, né? Ficar aqui, vai. Nossa, tem cara aqui não, nem tava. Nossa, tem sniper aqui, ó. Nossa, tomei. Fui pingar ele. Agora, a ressuridência vai acabar. Peguei, peguei. Clica no Pablo. No Aquino. Morri pro ataque. Vou ser finalizado. Tem como clicar o Pablo agora. Ele volta, ele volta, ele volta. Mano, já traz, já traz. Eu acho que não sei se compensa pra... Não aí consegue sobreviver, será? Vai ter que passar, velho. Vai ter que passar. Vai ter que sair daqui, sair daqui. Vai pra direita, vai, vai. Tem que ir logo, vamos logo. Não, tem cara pingando aí. Aí já não dá pra ir mais não. O Aquino vai morrer não, cara. Tem muitos. Derrubei um. Mas não sigo na água. Sobe no navio, sobe no navio. Aí, morri. Caralho, subi sozinho, pô. Jeff Bauer. Só tem nele, pô. É o cara que tá pingado. É o cara que ajudou a matar o Aquino. Vou cair lá. Cata ele, vamos pegar ele. Cai nele. Tem que dormir. Vai ter que passar logo, velho. O navio. O navio, o navio, o navio. Tem uma. Ó, aqui, 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 ó. Só faltam vinte e cinco. É a finalizada. Nossa, tem bomba, tem bomba, tem morto. Puta que pariu. Reviveram aqui na loja do nosso lado. Ah, tá. Mano, cuidado, cuidado, cuidado. Não vai, não sobe, não sobe, velho. É dois squads. Vamos brinco. É dois mil pra reviver o palo. Tem dinheiro, Luiz. Deve ser clicar rápido. Ixi, estão na loja. Tá caído aí, Luiz. Ai, velho, o Luiz entregou a minha função e eu morri nesse vídeo. Tá ficando deitadinho, pô. Ele não viu ou não, ele passou por cima de mim. Eu tava deitado. É o cara que eu derrubei, velho. Não consegui finalizar ele. Aí, tem que decidir. Mas na hora que ele for rushar, né? Vai muito avulso. Fica indecisão. Ou vai ou não vai. É. Mas tem que ir de jeito certo, né? Vai todo mundo pelo mesmo canto, então é todo mundo colateral. Tá ficando. Aí, tem que pegar mais os caras, tipo assim, um e um pra cada canto, mas no mesmo sentido. Indo pro mesmo lugar. Só que um de cada jeito. Nossa, ainda ficou muito... Aí, trocou um posicionamento bom pra pegar umas kills e no final os caras comeu o nosso cu, velho. É cagado ainda. Tinha uma pizza antes do cara, mas não dava pra pegar. Eu tava sem máscara, mas ia morrer no gás. Tentei passar quadrado, quadrado e tudo, mas não foi. A mochila. Eu peguei um monte de plaqueta, tava com a mochila cheia, tinha que tirar a plaqueta. E aí, até você fazer isso dentro do gás, no controle, é uma bosta. E aí, vai. E aí, vai. E aí, vai, meu parceiro. Checa suas armas e equipamentos, a gente vai mobilizar. Checa suas armas e equipamentos, a gente vai mobilizar. Inimigo chegando na A.O. Acabou a bicicleta, chegou a hora de lutar de verdade. Resurgência, não morra e mantenha seu time na luta. Bom, deu, sem bagunça, velho, sem bagunça. Isso aqui não é brincadeira, não. Aqui o pau come. Bora, pá. O Pabllo pegou, clicou em nós. O Pabllo é gente boa. Fez a play. Faltou fazer a play aqui também, né, velho. O Pabllo carregando a sua fumaça. Pode que... O Pabllo é o cara da do soco. Dá pra comprar lousa já, hein. Mentira. Ó, a caixa de plaqueta aqui. A vocês. Não sei não, rapaz. Deixa eu dar um peidão aqui, araseada. Direito tão que vocês gostam. Ó, tem que estar lá sozinho, lá, velho, velho. Treio ao squad. Eles comprou caixa aqui. Chega aqui com a quina. Tô chegando. Ele tá descendo a escada, tá descendo a escada. Tá um tirudo. Faltou um, velho. É um sem skin skin porca. Ó, pisaram lá na bomba, lá onde na itava. O que você fez? De queda? Que que foi? Fala! Pela merda. Agora eu vou comprar o Lodas, velho, se subir. A loja deles aqui é minha mesmo, tá? Não há nada de detecção aqui. Aqui, o que que é? A loja aqui em cima, aqui, né, e tal? Dinheiro, aqui. Derrubei, derrubei. Entrega de armamento aliada a caminho. Ó, baixo. Ó, pá, arma boa, meu Lodas aí, ó. Se você quiser. Se você quiser, velho. Só que a única arma boa aí é a Strike. A MCW tá meio bosta. Tá boa só pra perto, tá, MCW. Vai comprar um Vant, tá o dinheiro aqui, ó. Ah, não tem dinheiro não, dropei tudo. Desmobilizaram o Mosquito. Tá caído. O problema não é outra loja, o problema é a caixa. Olha, os caras tá à frente, já tá mirando, velho, velho. Tem fumaça? Taca fumaça já aqui, vai fumaça. Morri, velho. Nossa porra, velho. Taca fumaça, Luiz Alberto. Taca fumaça, Luiz Alberto. Espera, aqui não vai cair não. Espera que todo mundo tiver a MCW voltando. Ai, peguei na caixa. Todo mundo de volta, né? Se prepara pra remobilizar. Tem gente na loja, na caixa. Ai, tem que fazer outro load, assiste. Esquece aquele lá. Tem que ir trabalhar, velho. Tem que fazer bagunça. Olha o cara caindo aí, que você é Luiz. O cara tá aí em cima do Luiz. Eu tô sem arma. Derrubei, derrubei, derrubei. Tava sem vida nenhuma mesmo. Tava um tiro. Vai viver o arquinho. Se não ele vai pegar, morreu. Vai passar bem, velho. Olha o dedo que deu aqui, né? Ai, 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 ai. Eu peguei. Olha eu morrendo. Olha eu morrendo. Olha eu. Segura aqui. Peguei uma arma aqui. Peguei uma arma invisível. Que porra é essa? O esquadrão inteiro tá na zona de segurança. Eles não estão mais rastreando você. Já despeçou ele. Um cara aqui embaixo, Luiz. Bom trabalho. Na verdade, ele tá vindo na caixa de munição aqui, ó. Aqui não botou o fone, velho. Derrubei. Derrubei ele. Tá caída. É, eu não... Não deu tempo de finalizar. Tem outros chegando aí. Ainda tem 24 inimigos. Mata todos eles. O cara tá aqui perto. Aí dá pra comprar a nossa caixa. Preços da estação de compra ajustados. O cara na guarita. Ai, ai, ai. Meu Deus, eu vou ficar puto. Eu morri aqui. Me travei na porra. Tá. Poxa. Abaixa. Pega, paga, pega, pega, pega. Boa. Opa, velho. Pica, velho. Mas... Qualquer coisa eu me mato. Qualquer coisa eu me mato. Não deu ficar surto com mim, não. Boa, velho. Dá pra não comprar a nossa lodas, velho. Mas tá muito arriscado, velho. Na loja. Eu tenho fumaça. Dropa aí. Dropa o dinheiro. Dropa o dinheiro. Falta o dinheiro do Luiz, velho. Deixa quieto isso aí. Tira a cara pra... Derrubei. Tá um tiro, tá um tiro. Boa. Ah, vamos jogar com o Lula dos caras, velho. Nem tem dinheiro, mas ninguém deu dinheiro. Drop o dinheiro, Zinho. Não vai dar, velho. Deixa... Pela amor, demora, velho. Tem cara aqui, vai. Tem muito cara. Cara, tão aqui, velho. Tão aqui, tão aqui. Taca a bomba no bagulho aí. Enche de bomba. Boa. Cara, caiu de paraquedas aqui do lado, ô Luiz. Sai do seu lado. Sai do seu lado. Dá essa bosta em bag. Dá essa bosta em bag aqui. Vai ser útil. Boa. Aqui não tinha estado, aqui não tinha caixa de munição. Vamos lá, S3. Vamos lá, S3. Bora, bora. Vem, vem, pá. Vem, vem. Correr o boné dá uma voltada, né? Aqui eu não vi, não. Boa, galera. Nossa, dá pra nem comprar o Vant aí, ó. Bora, vem, vem, vem. Vem, vem. Acho que subiram dele. O cara tá subindo aqui junto com nós. Estourei, estourei. O parceiro dele correu, dá um tiro. Vai pular, vai. Dá um tiro, velho. Tirei pelo menos. Boa, papo. Tem cara que caiu soldado inimigo e caiu aqui no loot aqui debaixo. Não compensa nem pular, velho. Aqui, aqui, ó. Derrubei ele. E ainda relou. Mirou de nada das costas, essa é a... Vai na loja. Ele vai querer ir loja, ele vai querer ir loja. Mas tá, não pode tomar cuidado de ficar olhando esse cara e ele reviver mais roupa outros. Tinha um cara das costas, papo? Ali é guys. Um problema, mas é o único vivo. Não, só um 11. Pode ter mais 7, né? Não, pode ter mais um completo também. 4-4 e o resto fica... Ataque de mosteiro aliado em ação. Vamos passar pra casa, mandaram ataque em nós aqui. Ataque, ataque, ataque. Fica no cantinho, calma aí. Os caras tá aí na frente. Se tiver bolsa em beira, ele taca aí, mano. Miraram é muito difícil. Tão mirando. É nóis contra eles. Ah, morri no mosquito, véi. Bora, papo. Pega. É um V2, papo. Mosquito, véi. Os caras cheio de... Vou tirar centex, véi. Vou pôr boss em beira, véi. Os caras tá caçando. O bagulho é não ficar... Aí é... Ah, mate, 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 tá pra caralho. Ah, eu tô com... Tô com 5 de 30 desse Missão de Resurgência, véi. Esse campeão de Resurgência deve ser o Quarteto, né? O porra, será? Missão de Campeão de Resurgência. Tá escrito ali na direita, não sabe ler, não. Não, cara, ali tem medo, é isto. Não é, mas clica. Você precisa ir para o fim. Opa, pega no brilho, opa. 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 Eu morri pelas costas, ô burro. Tava um tiro do parceiro dele, matei o parceiro duas vezes. Opa, pega no brilho, opa. Opa, pega no brilho, opa. Ai, porra Ai, velho Bomba do caralho Agora que tem pra que Eles mobilizaram o mosquito Seu companheiro tá de volta na luta Bom trabalho Que foda, velho Que foda, mas Olha a caixa aqui pra não se redimir Vai se redimir, galera Vai se redimir Meu Deus, velho Se eu tivesse com a minha Han 7 De verdade Isso ia matar os caras Vamos neles Vamos comer Vamos Vamos pegar esses caras aqui, velho Vamos pra cima Nossa, estão aqui dentro Um tiro Vou morrer porque até o time chegar Ah, foi Pô, né, ele tá pingando o bagulho aí, Robert Robert não é mapa, velho Ele não sabe a mini mapa, não O cara é ruim aqui Mas se você não matou o outro Tem outro aí, viu Chegou agora Tô caindo aí aqui, no rego O outro era de skin verde Mano, eu preciso de uma arma Melhor Eu preciso de um assalto Ele tinha um assalto aí A minha assalto Não, a minha assalto tá ruim Eu montei errado Montei nas pressas Porque a partir de começar Tá louco Pega na minha Oxi Lapo Lapo Boa Boa Vamos pra pegar Peguei aqui Dá pra comprar um van Nossa, dá pra comprar muita coisa Acabei de comprar um kit Ó, Luiz Você que tá em Nardia, velho Então, Mané Vem na briga aqui E você ficou aí Tem bomba Ai, morri na bomba, velho Tinha uma bomba Tá de 12 Tá de 12 aqui Essa Balsamberry me impediu de rushar É 51, velho O cara Boa Cara, lixo, velho De... De Balsamberry, velho Eu não podia rushar O cara tá aqui já Tá vindo aí A ideia de frente Porra, rapaz Para aí Cuidado a puta Tá os quatro Não, é o time inteiro É o time inteiro Estão sigilando Você derrubou, mas Esse cara tá com algum bagulho Que fica girando Vou cair aí O cara tá com divino Eu tô sem armas Ainda tem 25 inimigos na A.O Cara, tá aí, Luiz Não dá pra subir não Tá com um claimer aí Dentro da casa Dentro da casa Tô pulando Tô pulando Ai, morri na Sentex Porra Ah, os caras que matou eu aqui Os caras... Ah, eu matei o outro de tonfa Mas morri por causa de pistolinha Acabou de cair Não, acabou de cair não Acabou de cair não Acabou de cair não Cai coquinha agora Eu fode que eu não uso colete Prepara Você vai voltar pra luta Achei no cu então, né A returgência já era Sem mais segunda chance Seu colega tá remobilizando Muito bem Seu companheiro tá remobilizando Seu companheiro tá de volta na luta Bom trabalho Olha a 12 aqui Ah, eu acabei pegando sem querer o negócio aqui do lado Ah, deu pra pegar ainda Seu companheiro Vai que alguém pegue e taca e eu morro de novo Crapos Estimulante aqui Eu preciso de Sentex Seu esquadrão entrou na zona segura Soldado inimigo chegando Esse cara caindo aqui Serta o banty Tem que subir em um lugar alto Ou avançar logo em um ponto alto Pra ficar em vantagem Tem que correr pra essas casas Depois que o gás tá empurrando É foda Aqui o gás vai ficar com nós Vou subir em cima dessa casa Aqui Dá pra subir aqui nesse negócio Pode tomar dos lados Então é bom ficar dois em cima Pra um se reviver Ajudar o outro Pode vir cara daquilo Da direita O cara pode vir escalando Mas não é Casa a caminho Muito bem Seu esquadrão está na zona segura Estouro o vante Estouro o vante Pô, ainda está tudo vindo de lá Quatro esquadras Três esquadras Olha lá Um tiro Boa assistência Derrubado Não sei se derrubei Tá bugado Foi Que partida feia Essa vitória Que vitória feia Que vitória nada a ver Do nada Esvaziaram Squad Do nada Esvaziou Quando na irruxa Como em mente Morre pros caras Desse jeito Aqui Acho que vou pegar assistente Deu bastante assistência Acho Passa em física Não matou nenhum Tá louco, pavo Ah, enganei Tão Goose Ixi Assistência foi de Luiz Ixi Comando Toma Ó Tão Meio não me moedendo não E aí 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 Ali tá uma delícia agora né Vou arrumar mas Tá uma merda de qualquer jeito O negócio é matar aqui Se for montar a classe O cara fica no choque O negócio de montar O negócio de montar a classe Não dá certo não O negócio é pegar e meter bala aqui Chora E aí E aí Esse cara Montar MCW aqui E aí E aí E aí E aí E aí Deu tempo não vai porque vai começar A gente saindo para a batalha Se equipa e espera E aí E aí E aí E aí E aí E não, hein? A mobilização é logo, logo! Que delicia! Eu dormi na erva dela. Mas é hora... Tá louco? Só meia doido. Resurgência! Sobreviva para remobilizar colegas caídos. Mate para fazer os mais passados. Vai com o posto de pesquisagem soldado. Que doido! Que doido! A indústria, velho! Que doido! Pabllo, cai! Pabllo, acorda pra vida! Pabllo, trepa! Nossa, tem três caixas vermelhas. Soldado inimigo chegou. Tem três caixas de lodas aqui na beirada. Aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Tem um cara embaixo aí, ó. Tem três, dá pra pra todo mundo pegar a sua. Três ou quatro? É quatro caixas. Será que aqui sempre tem isso, velho? Que é sempre que eu deny cato com os caras, os caras... Ai, não trocou. Ah, que bosta. Tô com a MCW sem nada aí. Porque eu montei e não trocou. Ah, galera. Pega a MCW, mas tá sem nada. Tô sem assalte. Vamos ruxar nesses caras aí, ó. Tinha um cara aqui dentro, ó. Vai fazer um vant, velho. É o Luiz que tem dinheiro. É o Luiz, não. O Luiz, ele... É inimigo do Dakar, ó. Olha os caras caindo aqui atrás, ó. Aqui atrás, ó. Aqui atrás, ó. Aqui, né. Não é, não. Ele caiu aqui. Eu vi ele caindo aqui. Olha o outro cara. Já achei o resto dele. Roubou mesmo, velho. Nossa, eu usei o rapel sem querer. Roubou de novo, velho. Tá louco? Tô meio tirando de trás agora. Aí, ó. Tem que recarregar. Que bugado. Correndo! Tem possível aqui! Hum, tô sem perke, velho. Eu pulei de muito alto. Puta que pariu. Seu esquadrão entrou na zona segura. Dá pra comprar um vant. Dá pra comprar caixa aí se quiser, mas... Melhor no vant. ... ... ... ... ... ... Dá pra atacar nós. Tem cara aqui, velho. Tem aquelas minas de... ... de barulho que trava o cara, velho. Aí em cima. Tem cara nas costas aqui, velho. Nas costas. ... ... ... ... ... Não, é só quando tá de perto também. Ele chega e ele fica de... de perto. ... Ele fica só esperando nós ir. Fica lá, de boa. ... ... ... ... ... ... O que é isso? O Vant Derrubei um cara aqui Se pegar uma subir vai ter ouvido Eu tô com o meu londos ainda Eu não morri ainda não Aí eu quero meus pertes Eu tô indo Mas eu tô longe Tem cara vindo em nós aí ó Do helicóptero Deve derrotar aqui o mísse O esquadrão inteiro tá na zona segura Inimigo chegando na A1 Pode ir Tomei tiro das costas velho Olha a caixa de fraqueta aqui ó A gente tem uma melhoria de tampo ativo aqui Eu tô com cartão de acesso platina velho Ah não É cartão de acesso prata Ó Dropou um perk aí ó Solta Ah isso eu tenho outro Vant também Ai carai Eu achei que dava pra fazer Versace Faltou 700 Aí ó Aí ó Dá agora dá Faz o Versace Só falta o dinheiro aí pra vocês 3 mil Vão os cara aqui no helicóptero aqui ó Derrubei um Nossa, aumentou de sniper Errei o tiro dado Tem um inimigo perto de vocês Tem um tiro muito fácil Parece que esses dados mostram a área da próxima propagação de garfo Vão pra estação de envio marcada pra gente decriptar Rápido O cara pulou Nossa, como é que... Tem um cara embaixo de nós aqui da indústria Embaixo 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 Tem um cara Tem Olha Ative o inimigo! Inimigo chegando na A.O! O que que é? Colete! Movimento inimigo! Ah! O que que é? O que que é? O 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 que é? Vem pra cá! Trouxe de volta! Atenção! O escadrão inimigo marcou você como alvo de cassado! Dá pra comprar o Pablo na loja da frente! Atenção! O escadrão inimigo marcou você como alvo de cassado! O que é? A gente perdeu o objetivo de vista! O contrato falhou! O que é? Vamo passar! Tem que passar de coquete! I! 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 Derrubei um! I! Os outros dois! E eu não vou sobreviver. Eu não vou sobreviver porque não tem will guys e a parede aqui vai me matar. Eu tenho outro kit, eu tenho outro kit. Eu tenho outro kit. Eu nem sabia. Tem um cara caído ali. Eu vou tentar estragar esse quarto. E aí, fodeu. Como é que gozado em mim. Oh, mano. Oh, velho. Na moral, se tivesse como não ficar... Na moral, o cara que me matou... O cara não é... Olha aí, velho. O cara tava no gás loteando, velho. Com a paciência. E o teammate dele morreu na frente dele. Não, o teammate dele morreu. Eu certeza o cara gritou... O cara aqui! Ele tava loteando, velho. Ele tava andando, gatilhando na ponta do negócio. Eu apertei ali um imaginário ali, velho. Não tinha mais sign. Ai, velho. Tá foda. O cara deu sorte ali, velho. Ele tava subindo. Aí, os caras ainda tavam derrubando ali o jogo inteiro. Tá foda. Tá foda. Tá foda. Senta por quebrada. Eu vou caticar um pouco. A luz de verdade é em breve. Isso é... Isso é doido, velho. Não é bem, não. Não é banho. Mas vamos cair lá de novo. Se vai, vem aqueles baúzão lá na ponta. Quatro baú, velho. Tá louco. Todas as estações luz verde. A gente vai mobilizar e mostrar quem manda. E amanhã, né? Vai reagir a... Amanhã eu vou baixar o negócio aqui no pendrive. Amanhã, né? Vai reagir a mira do André, velho. Que eu vi ótimo. Lembrou o Lucas, velho. Aquele vídeo lá do Lucas pinando o cara, atacando o flash e se bangando. Porra, vamos cair lá direto, velho. Aí que eu... É, deve ser aleatório, né? Cada vez aí em um canto. É, não tá aqui agora, não. É, mas eu peguei uma arma boa. Nossa, eu morri por causa de pistola. Nossa, eu fui burro, cara. Vou pegar a BB-50 horrível também, meu Deus do céu. O cara rediglitou ali gostoso. Pegou o tiro. Fora da vigilância, você vai remobilizar. Seu colega está remobilizando. Muito bem. Ah, eu dei uma coronhada no cara. Ainda eu morri, velho. Cara de 12. 12 MPs. Olha isso. Que lixo. Quase que já era pra mim. Todo mundo morreu? Só o ethnic não? Ou morreu também? Tipo, mulher, velho. Tipo, mulher e tiver a mira boa, pode ter certeza que é desses quatro. Mulher não sabe mais que não. Pior é que tem umas meninas que jogam lá no TikTok, tudo PC. Você vê que a menina é horrível aí. A mira da menina é perfeita. Eles falam, caralho. Tem cara no gás lá, viu? Cara, eu tomou dano aí da granada de gás. É, tá tomando, tá tomando. Lá, acho que eu matei o Gabi, gosta dentro. Já achei o resto deles. Cara, gostou do dentro daqui, né, velho? Isso que é o foda. Nunca deixa aqui. Ó, tem... Nossa, eles iam fazer loads. Olha o dinheirão que ele deixou pra mim. Tem uma caixa de armamento chegando. O cara é humilde, pô. Mas bem na hora que eu taquei, o cara... É bom que a menina não perde a caixa nunca. Uma fica aqui. Olha o avião do Resurgência voltando aí. Que porra é essa? Poxa, esse avião aqui do Resurgência. Passando aí. Caralho, nunca tinha reparado esse avião amarelo pingando no mapa, não. Tão aqui, ó. Tão ruxando. Cara, pode ter ruxado na fumaça, assim. Muita fumaça. Tá de tonfa, velho. Pode ter certeza. Tá de tonfa. Só pelo jeitão. Tão de tonfa, não, né? Peguei. Caralho, o cara veio aqui sem tonfa, desse jeito? O cara achou que ia fazer play de TikTok aqui, velho. Que que é isso? Pode falar pra eles postar lá essa play aí. Postar lá essa play, velho. Mete aquele punk. Fala assim, posta a play lá no TikTok, lá, velho. Essa ruxada frenética que vocês viram aqui. Que play é essa, velho? Fumaciar até o cu do Robert. Compra um Vant aí e bora fazer uma play nesse agora. Destruiu o Antivante. Você quer que eu descarregue o pente, velho? Vai seguindo, né, velho? Fica feio na live. Fica bonitinho. Nossa. Vamos pra onde, velho? Vamos subir pro teto. Vamos subir pro teto lá dessa prisão aí, velho. Não, velho. A gente não pode ser esses tic-tac. Tô indo aqui, ó. Vou subir a prisão lá por aqui, ó. Ainda tem companheiros fora da zona segura. Caralho, eu tô sem t-tac. Correndo. Caí na ponta. Tá um tiro. Morri. Ah, velho. Demorou muito subir lá, velho. Tomei de mão dos quadros. Eu morri pro cara de baixo. Aí, ó. Mas subi... Eu subi. Não, eu subi lá, velho. Eu subi. Mas eu subi na hora. Eu derrubi o cara. O cara é PC, Robertico. Olha lá, o cara é PC. Olha lá, pô. Clica no perfil dele. Mas o cara é bom de mim. Ele é PC. Olha ali. Clica no perfil dele. Não é? Vai em recentes aí pra você ver. É recentes. Mouserrar. Ideia de ativismo. Visualizar. Visualizar. Não participar. Offline. Quer ver? Exibição. Já que vem aqui. Como é que Nick vai pra ver? Solitização de amizade. Caralho. Eu subi na amizade do cara. Brincadeira. Caralho. Eu subi. Eu subi. Cheque as suas armas e equipamentos. A gente vai mobilizar. Soldado inimigo chegando. Todas as estações. Shadow 1 falando. A nossa mobilização foi autorizada. Desurgência. Não morra e mantenha seu time na luta. É lá mesmo. Eu vou te falar. Isso aí do DS4 que é uma forma dos caras barrar isso aí. Os caras fazerem um FPS top pro Playstation e barrar qualquer um que jogue em PC de controle. Ou o barril do DS4, né? Que era muito mais fácil. Ah, mano. Dá aos caras conseguem, velho. Não, não. Isso aí não. Muita gente não. É a minoria que joga. É a minoria que usa isso aí. É a minoria, sim. É a minoria, pô. É cenário competitivo isso aí. É nível competitivo. Claro que tem cara ruim que usa, mas é minoria. Tipo, um player casual não vai pagar pra usar isso aí. Porque ele nem sabe o que que fosse isso. O cara tá em cima, velho. Derrubei, mas eu nem consegui finalizar não. Tem um inimigo descendo na área. Olho no céu. O cara tá em cima. Derrubei dois aí. O outro tá meia. Nossa, que burro. Ele pulou aí pras costas. Tá o dinheiro aí, ó. Nossa, como é que o tiro não pegou? O dinheiro tá na loja. O dinheiro tá na loja, velho. Tá ali derrupado. O dinheiro tá na loja. O que é isso? O que é isso? Você é finalizado? Sem bala. Marcando o resto desse esquadrão no mapa. Boa caçada. Plaqueta? Alguém tem? Peguei, peguei, peguei. Peguei uma, na verdade. Ei, cara. O lobo tava de boa. Vou cair no lobo daqui agora. Todo mundo com o dedo no cu menos eu, hein? Tem caixa de plaqueta aí, compre uma caixa de plaqueta. Aqui tem caixa de munição aqui embaixo, não vai precisar. Os caras na água, os caras na água. Peguei. 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 Porra, o morteiro... ... ... ... ... ... ... ... Não sei o que pingar eles, eu tô de sniper aqui de cima. Ah, tá muito alto esse sniper do jogo. Derrubei um. Ah, eu morri, velho. Ah, devia ter finalizado. Tem um cara caído no chão aí, de frente, que eu era de 12. Não, só direito, só. Ó, aqui o do cara que eu matei lá foi, velho. Mostra de meridões abaixo? Morreu de queda? Tá bom, ajudou, eu peguei essa plaqueta aqui. Valeu. Abrinho, valeu, valeu, valeu. Cara, esqueci que eu não tenho barba pra ficar fazendo isso aqui não. Já voltou, Luiz? Essa plaquina. Atenção, tem um esquadrão inimigo caçando você. O contrato falhou, já era. Atenção, tem um esquadrão inimigo caçando você. Atenção, tem dois esquadrão inimigos caçando você. Tem dois esquadrão ali, velho. Compreendo a gente pegar o nosso loot e dar uma espairada daí, velho. Porque a gente não tá unido ali agora. Vai tá indo um peda... Vai não, Luiz, tem outro esquadrão chegando aí. O esquadrão que te matou e... Eu sei. Eu também não. Cadê? Eu vou pegar agora. Cuidado agora. A resurgência vai acabar. Vou pegar. Pegou uma munição ali de baixo, né? Ah, tem munição ali, ó. Ah, pega aí, mano. Ah, Luiz, estouraram o porto aqui embaixo pra você. Derrubei. Derrubei não, na verdade. Alguém derrubou. O cara aqui do lado. Falei, pô. Falei, falei. Tava escutando ele, ele sobrou a porta embaixo. Nossa, eu ia morrer de qualquer jeito. Tava virando um mosquito na minha direção. Ah! Não é uma vingança, você vai remobilizar. Tem plaqueta, velho. Alguém tem... Não, calma aí. Tem plaqueta aqui no lugar. Estou fácil de pegar. Não, 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 não. Ele foi no CES, a sensibilidade dele bugou ele, ele ficou bugado nele mesmo. Tem que passar na loja aí. Mas vamos, vamos. Ó, a kit aqui, ó. Eu vou tacar um ataque e vocês cliquem no Pablo. Tem cara aqui na frente. Aí, eu não vou se clicar. Ah, morri. Falei pra tacar a porra da formaçosa, bicho. Só clica aqui pra mim, não vou. Vou usar a seringa, vou ter que correr vazado. Morri na... Ah, morri na... No mosquito. Cai no aló. Morri pro barbo. Não dá, velho. Tá pingado aí, eles tão brigando entre si, velho. Tô escondidinho, escondi, escondi, escondi na... Ai, não foi. Vai embora, eles, vai embora. Tentar marcar isso aqui o máximo que der. Não dá muito, não. Esse cara tá dentro do banheiro. Mano, curva. Fiz a boa, fez a boa. Não pode morrer, hein. Vai morrer. Eu ia viado, hein. Aonde? Tô com o mapa bugado. Nossa. Tinha um cara do banheiro que me matou, meu coitado. O Albertinho fez a boa, né? Morreu em um segundo. Aí a boa de novo, Albertinho. Agora que me arreviado mesmo. Ah, eu vou dormir, velho. Tem que sair, velho. Alô pra vocês. Ai, foda, velho. Tchau, tchau.